As vezes alguém diz pra você que não vai conseguir Que a vitória não é pra você As vezes alguém diz pra você que é melhor desistir Nessa hora, o que fazer? Siga em frente, não pare Não deixe que alguém estrague o seu dia É tanta gente, repare Dentro do trem Querendo ser o seu guia Muitas vezes você fica tão pra baixo Chega a pensar em parar Diante dos comentários, bombardeios Acha até que não vai dar Vem um turbilhão de coisas negativas Fumam em sua direção E você sente palpitando as batidas do seu coração Mas tudo isso acontece simplesmente é pra você saber Que bem antes da vitória é necessário a gente crescer Cada lágrima que vai caindo vai deixando o seu valor E vai fazendo de você aos poucos um vencedor Aguenta firme Porque Deus não desampara quem nele acredita E jamais vai querer que você desista E aos poucos vai mudando assim a tua história Aguenta firme Só falta mais um pouquinho Você vai conseguir E logo depois do choro você vai sorrir Porque é depois da luta que vem a vitória Aguenta firme Porque Deus não desampara quem nele acredita E jamais vai querer que você desista E aos poucos vai mudando assim a tua história Aguenta firme Só falta mais um pouquinho Você vai conseguir E logo depois do choro você vai sorrir Porque é depois da luta que vem a vitória Muitas vezes você fica tão pra baixo Chega a pensar em parar Diante dos comentários bombardeios Acha até que não vai dar Vem um turbilhão de coisas negativas Vão em sua direção E você sente palpitando as batidas do seu coração Mas tudo isso acontece simplesmente é pra você saber Que bem antes da vitória é necessário a gente crescer Aguenta firme Cada lágrima que vai caindo vai deixando seu valor E vai fazendo de você E vai fazendo de você aos poucos um vencedor Aguenta firme Porque Deus não desampara quem nele acredita E jamais vai querer que você desista E aos poucos vai mudando assim a tua história Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme Só falta mais um pouquinho Você vai conseguir E logo depois do choro você vai sorrir Porque é depois da luta que vem a vitória Aguenta firme Porque Deus não desampara quem nele acredita E jamais vai querer que você desista E aos poucos vai mudando assim a tua história Aguenta firme Aguenta firme Aguenta firme Só falta mais um pouquinho Você vai conseguir E logo depois do choro você vai sorrir Porque é depois da luta que Deus dá vitória Porque é depois da luta que Deus dá vitória Que Deus dá vitória Que Deus dá vitória Que Deus dá vitória E aí Amém